Pessoal, então vocês já viram que ele está funcionando aqui perfeitamente para as telas grandes, né? Ou seja, na tela grande ele vai ficar em quatro colunas. Começar a diminuir, agora não é mais grande, opa, agora é desktop, opa, já colocou tudo em uma única coluna, certo? Aí até o final aqui sempre apenas uma coluna, tá ok? Então como é que a gente vai tratar isso aí? Quando eu for, por exemplo, um desktop, uma tela um pouquinho menor, então eu quero que ele coloque em três colunas. Então pessoal, agora começa a ficar muito fácil, por quê? Porque basta você vir aqui e olhar, ó, o que eu tenho que dizer aqui? Ah, quando for maior do que 992 aqui, eu quero que ele tenha três imagens por linha, certo? Ou seja, então vai ser 12 dividido por 3 dá 4. Então cada imagem vai ter quatro colunas. Então aí fica fácil, porque a gente só vai vir aqui e vai colocar aqui colmd4 aqui na nossa implementação, certo? Então o que nós temos aqui, ó, aqui botamos colmd4, certo? E isso aqui a gente vai botar agora para todos eles aqui também. Até o próprio Sublime, ele tem o recurso para ele alterar em todos, eu vou ter que mostrar isso aí para vocês. Bom, vamos testar isso aqui agora. Ó, beleza. Então o que nós temos aqui? Temos aqui, tela grande, os dois quatro. Vamos começar a diminuir? Olha só, vamos começar a diminuir. Pá, 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 opa! Diminuiu aqui, colocou então três imagens aqui por linha aqui para nós, ok? Beleza? Vamos aumentar de novo. Agora vamos vir aqui e agora eu quero, eu vou definir então para quando for tablet, né? Que é o SM aqui. Então quando for tablet, 750 pixels, pelo menos, maior ou igual a 768 pixels, né? Aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai, eu quero que tenha apenas duas. Eu quero que tenha apenas duas imagens aqui por linha, certo? Então vamos colocar já para esses dois aqui. E agora o seguinte. Ctrl S aqui. Já vamos testar aqui. Olha só. Então aqui eu tenho quatro, certo? Aí a pessoa vai diminuindo, né? Então aqui eu tenho quatro. E aí, vou, vou, opa! Tá tela do tamanho do desktop. Opa, botou três. Agora, quando chegar ao tamanho de um tablet, do um, de um, de um, quando chegar ao tamanho de um, opa! Aqui está quatro. Deixa eu ver aqui por quê. Aqui que está um. Três. Quatro. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar um F12 aqui para a gente poder entender bem aqui. Então, eu estou aqui do iPhone. Agora vamos aumentar um pouquinho aqui. Mobile. Um. Aqui, ó. Aqui já é, então, um tablet. É um tablet. O que eu botei no tablet? Mas é um boca aberto. Eu coloquei dois. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que cada imagem vai ocupar duas colunas. Cada imagem vai ocupar duas colunas. Então, aí, duas colunas. Então, vai ter uma imagem, duas, três, quatro. Ou seja, aí ele vai caber tudo. Então, não. O cara, cada imagem é seis colunas. Cada imagem é seis colunas. Desculpa, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho. Aqui, ó. Agora, ó. Beleza. Se eu estiver em um mobile, vai aparecer uma imagem aqui de cada vez. Se eu estiver aqui em um tablet. Opa! Já apareceu duas. Se eu estiver aqui em um desktop. Opa! Apareceu três. Se eu estiver em uma tela grande, quatro. Então, pessoal. Isso aqui é show de bola. Além de ele ser totalmente responsivo. Certo? E ainda está funcionando aqui perfeitamente para nós. Tá ok? Que beleza isso, hein? Ah, e ainda tem. Vejo que... Vamos pegar aqui o iPhone 6, né? Vejo que aqui, automaticamente, ele colocou aqui apenas uma imagem. Mas tu pode vir aqui e especificar para os iPhones, para os celulares, que são o quê? Que são os XS, ó. Eu posso vir aqui e dizer, então, que quando for um celular, cada imagem vai ocupar especificamente aqui as 12 colunas. Então, aí tu começa a entender toda aquela parte de grid que a gente trabalhou, que eu mostrei nas videoaulas anteriores, começa a ficar mais claro agora para vocês. Agora sim, está perfeito. Tablet, duas imagens, três aqui e quatro aqui. E, pessoal, claro que você, num sistema lá de produtos, de lista de preços com produtos, ou numa galeria de imagens, você vai padronizar. Você vai ter todas elas com o mesmo tamanho. Vejo que aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, é tudo tamanho diferente. Ó, esse aqui é 40K, 70, 83, 43, com dimensões diferentes. Então, isso aqui não é, aqui é apenas demonstrativo. Mas aí, numa situação real, você vai ter o quê? Todas as imagens com a mesma dimensão de largura e de altura e tudo mais. E aí vai ficar uma coisa realmente perfeita. E, claro, que tu ainda pode vir aqui e melhorar. Vejo que a cara disso aqui parece que não está tão legal, né? A gente poderia melhorar isso aqui. Eu até já mostrei isso nas videoaulas, mas a gente poderia colocar isso aqui dentro de um... Deixa eu botar aqui. Vamos acrescentar aqui na classe o Tumbana Eu, que é aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Na parte de imagem, já que eu vejo que ele ficou como se fosse uma bordinha aqui. Uma coisa assim mais legal, para não ficar aquela coisa solta ali, né? Que acho que não fica uma coisa assim realmente tão legal. Então, além da irresponsividade, vamos acrescentar aqui esse Tumbana Eu, tá ok? Olha só. Agora sim. Você vai atualizar aqui. Você vai ver aqui, ó. Todas elas com essa bordinha aqui. Ficando uma coisa bem melhor. Então, é isso, pessoal. É muito fácil de você estar trabalhando com isso aqui. Mobile. Certo? Trabalhando aqui com tablets. Aí você vai ter certeza de que a tua galeria, teu site, teu sistema, quando você sabe trabalhar com esses grids aqui, ele vai funcionar perfeitamente em todos os dispositivos. E é por isso que você tem que entender bem essa parte da grade, tá certo? Esse grid system aqui, para você realmente conseguir criar uma aplicação que erode perfeitamente em todos os dispositivos. Tá certo? Valeu, um grande abraço, até mais e tchau.